Tô, tô... Tá gravando? Tá gravando o DJ Fe, caralho? E aí Fe, porra? E aí Fe, porra? E aí Fe, porra? E aí Fe, porra? E aí J 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 Fe, porra? Filho da canção pra você me ouvir Então se liga nessa deda que eu vi para eu se encapar Ei, pirão, como você tá? Vim aqui se perguntar Seu exércita vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Filho da canção pra você me ouvir Então se liga nessa deda que eu vi para eu se acabar Ei, pirão, como você tá? Vim aqui se perguntar Filho da canção pra você me ouvir Então se liga nessa deda que eu vi para eu se acabar Ei, pirão, como você tá? Vim aqui se perguntar Vim aqui no baile Fechando o cabu E aí de fechando E aí de fechando E aí de fechando Fechando o cabu 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 Vem aqui pra eu vou você ta fechando o cabu Pero é um FUNK Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.